Eita! Agora eu quero uma gatinha pra fazer o papel da Sabrina comigo. Quem sabe essa galera? Vai daí, vai daí! Vem cá, vem cá! Corre não, corre não! Vem, 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 vem! Olha a piscina aí! Vamo! Eu te neguei, eu te aguei Teu partilha e nunca te deu a dor Te estropei, te despretei Hoje soube o que quero ser Agora eu sou solitário Solitário Do Tino e pra cá eu saí Hoje eu estou Solitário Frente! Então pode, pode! Te quero! Te quero pela vida inteira Vem a vontade de... Tá de novo? Tá de novo? Quero abrir o quê? Abre o gê 새 A gente vai formar Abrir o coração e solta o palco Ademir e invadir Te quero! Palmas pro Diego! Palmas, 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 palmas! Palmas! Amazone-se, Diego! Vida de novo, aquela doadeira O de seu risco pra soltar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir, abir o quê? Abrir o coração e solta o palco Palmas, palmas, palmas! Beleza! Eu tenho certeza!